Música ao vivo, todo dia, tu só encontra aqui no Radar. Nessa semana a gente recebe as bandas de Jaumas, Narsila, Zero Doze e Léo Aprato. E também te passamos os toques culturais do que rola na capital e no interior. Radar, de segunda a sexta, seis e meia da tarde. Tchau.